Então, gente, fiquei muito contente, já disse isso antes, no início, com a oportunidade de estarmos aqui nesse colóquio, todas, todos juntos aqui, para pensar essas possibilidades, estratégias relacionadas ao antirracismo na universidade. E estou especialmente feliz por poder medir essa mesa com duas professoras negras de universidades federais no Rio de Janeiro, que têm feito um trabalho importantíssimo, não só no que diz respeito à luta antirracista no âmbito da universidade, internamente à universidade, mas também têm feito um trabalho muito bonito e importante na socialização dessa luta e da produção de conhecimento feita na universidade para ser levada ao público mais amplo, através, no caso da professora Ana Flávia, com essa rede, a rede de historiadoras negras, historiadores negros, que têm feito um barulho grande, têm conseguido publicizar muito conhecimento produzido por historiadoras e historiadores negros nas universidades brasileiras e levar isso para o público amplo, através de parcerias com o portal GLE10, que é uma instituição do movimento negro muito importante, que existe desde os anos 80 do século XX, que tem um portal na internet muito visitado, muito importante, e também com o canal Cultine, que tem o maior acervo de história e cultura afro-brasileira na internet. Então, essa rede de historiadoras negras, historiadores negros, cuja articulação tem como uma das lideranças a professora Ana Flávia Magalhães Pinto, tem feito, através dessas parcerias, a publicização de uma produção de conhecimento importantíssima para a sociedade brasileira e também para quem está fazendo pesquisa, quem quer discutir essas questões pelo mundo afora. Então, é uma honra estar aqui com a professora Ana Flávia. A professora Fernanda Oliveira, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também tem uma atuação importante nesse sentido na coordenação do grupo de trabalho sobre pós-abolição e emancipações da Associação Nacional de História, que também tem feito um trabalho importante nesse sentido, de levar a público as discussões produzidas no âmbito da disciplina história, no âmbito das pesquisas sobre pós-abolição. Então, ambas as professoras têm essa atuação que me parece importante ressaltar, além da qualidade acadêmica, além de toda a produção delas, também esse trabalho coletivo de organização, de articulação, que no contexto em que vivemos hoje me parece fundamental. A gente sempre fala da importância do trabalho coletivo, mas eu acho muito bonito ver esse trabalho coletivo dando resultados, vendo as pessoas capazes de realmente se articular, de conquistar essa possibilidade de trabalho coletivo de maneira efetiva e levando a público essa produção realizada. Vamos começar com a professora Ana Flávia Magalhães Pinto, que fez o doutorado, fez o pós-doutorado em História lá no Unicamp, é mestre em História pela UNB, também tem uma formação em jornalismo e é professora da área de Ensino de História do Departamento de História da Universidade de Brasília. Como eu já disse, tem essa atuação também muito importante na rede de historiadoras negras e historiadores negros. E, por fim, a professora Fernanda e eu faço a apresentação de cada um, mais especificamente, no início de cada fala. Então, professora Ana Flávia, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todas, todos e todos. A gente vai agora se aproximando do horário de almoço. O pessoal em Portugal já passou do horário de almoço já há um tempinho. Mas é uma grande satisfação poder estar aqui dialogando nesse seminário, que a princípio faria com que nós nos encontrássemos no Rio de Janeiro, mas agora a gente se encontra nesse território desafiador da virtualidade, né? Para justamente falar de políticas de reconhecimento e seus desdobramentos na educação pública, o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. E eu tendo a alegria de estar aqui como um sintoma dessa parceria de longos anos, com o professor Amilcar Pereira, com a professora Fernanda Oliveira da Silva e o Felipe Soto Maiocruz, que está na mesma universidade em que eu também estou, mas a gente também não se conhece, né? E aí é uma oportunidade que, às vezes, o cotidiano do presencial também não facilita, né? Nada que signifique um elogio a essa virtualização da vida, porque também não se trata de sair de um polo e ir para o outro. Considerando a minha contribuição, assim, as minhas provocações para esse debate, eu tirei, eu construí uma espécie de título motivador, que seria, entre aspas, não era para ter acontecido nada, fecha aspas, reflexões sobre como a luta antirracista desafiou os mais bem-intencionados esforços de silenciamento e deslegitimação do movimento negro como sujeito político e histórico. E eu começo com uma citação. O que a lei de diretrizes e bases da educação, a partir da lei nº 10.639, pede para o Brasil modificar, é a maneira como ele equilibra as matrizes culturais que formaram o país. Na verdade, implementar ou não implementar a lei remete a uma disputa do ponto de vista de valores e de significados profundos da formação do Brasil. É isso que a lei está pedindo. Quando eu olho por esse ponto de vista, eu acho até que avançou. Pensando por esse lado, não era para ter acontecido absolutamente nada. Essa declaração foi dada em março de 2003 por Luísa Bairros, intelectual ativista do movimento negro e então ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPI. Não foram poucas as avaliações negativas a respeito dos resultados alcançados após 10 anos da promulgação da referida Lei nº 10.639, em 9 de janeiro de 2003, que no início do mandato do presidente Lula e fruto de ao menos duas décadas de esforços concentrados de ativistas negros e negras, tornou obrigatório o ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira na educação básica. A despeito da posterior incorporação da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura indígena, da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, do reconhecimento da constitucionalidade das políticas de cotas pelo Supremo Tribunal Federal e da subsequente aprovação da Lei 12.711 de 2012 no Congresso Nacional e de toda a multiplicidade de ações que colocaram o debate sobre identidade étnico-racial, racismo e cidadania no Brasil na ordem do dia do século XXI, era fácil encontrar ali em 2013 gente insatisfeita com as suas aspirações a respeito da superação do racismo no Brasil. Só que, ainda assim, Luísa Barros, com a longa e reconhecida trajetória no movimento negro, sendo uma das suas expoentes mais críticas, apresentava uma percepção um tanto positiva e algo distinta da daqueles que atestavam inércia e esvaziamento da agenda, os quais, em sua maioria, eram também ativistas e educadores. Seria isso o peso de estar na institucionalidade? A gente pode usar o próprio tempo para avaliar. Na entrevista que me concedeu, em 2013, é certo que ela percebia que aquilo que tomava como avanço muito tinha a ver com a ação espontânea de professores e gestores que tomaram para si a tarefa e utilizaram, em palavras de Luísa, suas possibilidades de autonomia dentro da sala de aula para fazer com que isso acontecesse. Muitas vezes de uma maneira não tão aprofundada quanto se gostaria, talvez com base em materiais mais ou menos improvisados, mas fizeram, fecha aspas. Todavia, ela admitia que essas experiências ainda não tinham sido capazes de alterar em profundidade o modo como as secretarias municipais e estaduais de educação tratavam do assunto. Isso, com efeito, levava o raciocínio de volta ao início da resposta, quando Luísa se referia ao desafio apresentado na lei, problematizar a forma como os brasileiros lidam com a história nacional e a imagem que tem acerca das virtudes e defeitos da sociedade da qual fazem parte e dão continuidade. Esse modo de dimensionar as coisas me conduzia, então, a outras perguntas que nem cabia a ela responder. Que elementos compunham o cenário a partir do qual a ativista e ministra se embasavam para dizer que não era para ter acontecido absolutamente nada? Se voltarmos aos registros desse passado recente para comparar as recepções e reações contrárias às propostas de políticas educacionais em nível federal voltadas ao ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, o que nós encontramos? Mudanças substanciais ou reposicionamentos que garantem a continuidade de boa parte dos limites que estavam postos, quando menos no momento da promagação da lei 10.639, ali em 2013. Mais do que o mapeamento de objetividades puras e inquestionáveis, o exercício me parece uma boa oportunidade para problematizar de que maneiras as subjetividades inscritas no debate racial brasileiro, que a gente poderia chamar subjetividades das nossas racionalidades, afetavam ou mesmo seguem afetando as leituras feitas no calor da hora acerca de ações e medidas de caráter antirracistas propostas quase sempre no legislativo, com implementação prevista pelo Ministério da Educação e outros órgãos do Executivo, mesmo em períodos como os atuais. De todo modo, ainda que as políticas de cotas etnograciais para acesso às universidades públicas, iniciadas pela UERJ, a UNEB, a UNB, sejam o que mais tenha mobilizado as atenções e sirvam de porta de entrada para qualquer outro assunto relacionado em período recente, essas não foram alvo das minhas preocupações imediatas para a gente, para esse momento aqui. Uma vez que, até o advento da lei 12.711, a lei das cotas no ensino público, isso eram medidas implementadas com base em disputas e negociações que não diziam respeito às decisões do governo federal. Isso ampliava, era algo que dizia respeito a um campo de forças muito maior do que o próprio governo federal. e mais do que recuperar ao longo o longo percurso até a promulgação da lei 10.639, eu gostaria aqui de fazer um exercício a partir do episódio, de um episódio curioso posterior à própria lei, a saber o mal-estar causado pela proposta de incorporação do quesito cor-raça no centro escolar. Em 2004, fruto de um amplo debate com profissionais da educação, gestores e ativistas de movimentos sociais, em especial do movimento negro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, publicou a portaria 156, por meio da qual incluiu o quesito cor-raça no censo escolar. O lançamento oficial foi realizado em 30 de março de 2005, dia nacional do censo escolar, e apresentou o slogan Mostre sua raça, declare sua cor. A partir de então, as escolas da educação básica teriam que incluir um espaço na ficha de matrícula para a autodeclaração de cor-raça de cada estudante, com base nas categorias utilizadas pelo IBGE. Mais uma vez, a reação ao diagnóstico do que se entendia como uma lacuna foi seguida de contra-reações por parte de indivíduos e grupos que, ocupando páginas de jornais, sites e revistas comerciais e acadêmicas, ora negavam as desigualdades raciais, a exemplo do que vimos no próprio mês de novembro de 2020, sob o argumento da força solucionadora da mestiçagem, ora eram contrários aos encaminhamentos que lidassem com os problemas gerados pela racialização e o racismo a partir dos termos forjados em meio a essas mesmas construções sociais históricas. Logo de pronto, o mote da campanha foi, por si só, bastante questionado, não havendo alguém entre os detratores, entre os críticos, disposto a ler e interpretar o trecho mostre sua raça significando algo como demonstre sua coragem, não tenha medo ou qualquer outra coisa que servisse para romper com constrangimentos ligados à declaração de cor, tal como solicitado pela segunda parte da frase. O temor de uma reedição intencional ou não da ideia de raça na contramão do que defendiam geneticistas a respeito da raça humana era a base do argumento. colunista da Folha de São Paulo e geógrafo Demetrio Magnoli em abril de 2005 partia na frente dizendo que a atuação do MEC colocava em risco o que ele entendia ser um importante legado do período imperial. Abre aspas. As elites do Império do Brasil interpretavam como sua missão a criação de uma civilização moderna nos trópicos. Mas o Brasil aos olhos dessas elites não poderia ocupar um lugar destacado no conceito das nações pois era um país de negros. O dilema encontrou solução no branqueamento. Um empreendimento histórico conduzido por meio da promoção da imigração europeia e da valorização ideológica da mestiçagem. Um dos frutos desse empreendimento foi o surgimento dos pardos ou quase brancos da nação europeia que se aclimatava à natureza tropical. Fecha aspas. Mais adiante no texto ele entendia que no início do século XXI os pardos eram em sua maioria quase brancos e que esses tais quase brancos não poderiam afirmar sua história negra. Maioli portanto se fiava no cumprimento próximo da projeção do médico e antropólogo João Batista de Lacerda que no Congresso Universal das Raças em 1911 apostava que o Brasil como um país apostava no Brasil como um país de brancos no prazo de 100 anos. Nesse curto texto de Maioli estruturado por meio de associações diretas entre informações de natureza diversa o articulista passava então a acusar o MEC de colocar de colaborar com a promoção de um programa de engenharia racial uma trapaça que contava até mesmo com a colaboração de profissionais atuantes na escola. Daí a gente não surpreende como que inclusive todo esse debate da escola sem partido também se valeu emerge nesse cenário. O centro coordenador desse programa palavras dele entretanto seria a Secretaria de Igualdade Racial e por conseguinte o sistema de cota racial em universidades públicas corresponderiam ao principal instrumento dessa pedagogia racial uma expressão sugerida por Marcos Schormaio e Ricardo Ventura Santos. Mais uma vez a conversa voltava às cotas raciais para acesso às universidades públicas ainda que isso não estivesse em discussão quando da promulgação das razões da inclusão do censo do quesito raça-cor no censo escolar. Era esse aliás o tema do artigo citado de Schormaio e Ventura Santos em que os autores mencionados faziam uso de expressões como pedagogia racial psicologia racial e equipe da anatomia racial. Embora os pontos de partida o ponto de partida fosse a observação do que compreendiam como a passagem abre aspas de um estado neutro em matéria racial até meados dos anos 90 fecha aspas acreditem isso foi registrado está registrado em jornais enfim dessa passagem desse estado neutro para uma formulação de propostas políticas públicas racializadas nos anos 2000 a polêmica naquele texto não girava em torno da autodeclaração propriamente dita vista como um critério próprio nas palavras deles de sociedades modernas e imprescindíveis em face da fluidez racial existente no Brasil contraditoriamente diante da nova polêmica gerada pela autodeclaração nas fichas de matrícula na educação básica esse nível de entendimento e tolerância para com o critério de identificação moderno e adequado à realidade brasileira não foi observado no quesito raça cor no centro escolar no mês de junho um artigo de opinião intitulado a pedagogia racial do MEC publicado no mesmo jornal por Marcos Schormaio e Lília Moritz Schwarz retomariam o debate sobre o perigo do retorno da raça visto na decisão do INEP que estaria aspas invertendo os termos apresentados pelo IBGE enfatizando o conceito de raça fecha aspas a despeito das instruções registradas na portaria 156 e em outros documentos a ocorrência de fraudes no preenchimento dos formulários era atribuída à falta de entre aspas instrução de como a variável corraça devia ser coletada não se sabe se são pais diretores professores orientadores que deveriam aplicar o censo palavras dos autores era-se então indiferente portanto a defesa da autodeclaração explícita na própria portaria escamoteando aspectos importantes das discussões e disputas acerca da presença e ausência de categorias de classificação e de corraça nas pesquisas censitárias do IBGE que podem ser pensadas desde o século XIX e do próprio MEC bem como o potencial democrático da reformulação do debate a partir dos anos 1970 e 1980 protagonizados pelo movimento negro em suas diferentes expressões aqueles e aquelas que se posicionavam contrariamente à identificação étnico-racial no censo escolar por um lado empreendiam um esforço para tratá-lo como algo novo na produção de dados sobre o perfil dos brasileiros mantendo-se refratários ao que o próprio IBGE produzia em diálogo com projetos políticos de Estado e governos bem como pesquisas acadêmicas ao mesmo tempo defendia-se que tal procedimento fosse algo a ser superado não passível de ser tratado como informação chave para a construção de políticas voltadas à superação das desigualdades existentes no país valendo-se para isso de argumentos que desmontaram o conceito de raça em termos biológicos desenvolvidos por geneticistas e isso tudo esse malabarismo argumentativo servia para desqualificar a capacidade de um movimento negro a estabelecer saídas para desigualdades profundas constitutivas da sociedade brasileira negava-se ou subestimava-se portanto o impacto dos questionamentos relativos aos sentidos atribuídos a partir da cor da pele e outros tarsos fenotípicos a naturalização do privilégio dos brancos a marginalização dos segmentos de pretos e a controversa redenção via mestiçagem e pardização de considerável parcela da população como se as recentes pesquisas e projetos de políticas públicas estivessem diretamente informados pelos mesmos propósitos excludentes de outras épocas e contextos uma reedição de projetos protagonizados pela elite que estariam sendo então reeditados acriticamente ingenuamente por militantes negros com isso comprometia-se até mesmo a historicidade dos conflitos das negociações e dos sujeitos protagonistas das contendas ao longo do tempo nesse sentido parece que não surtiu muito efeito o fato do Eliezer Pacheco então presidente do Inep valer-se do direito de resposta na Folha de São Paulo para repisar o conteúdo da própria portaria e lembrar que o Ministério da Educação em anos anteriores esteve dedicado por meio do censo ao levantamento de informações sobre os diversos dados socioeconômicos dessa população tais como necessidades educacionais especiais transporte escolar e merenda sendo portanto natural e legítimo se perceber se procurar saber a raça e cor dos brasileiros que estavam estão na educação básica em sua avaliação tendo em vista a importância desses dados para nortear políticas em nível federal e estadual e municipal esse equívoco estaria no fato de esses dados não serem coletados por nenhuma outra pesquisa em nosso país palavras do Eliezer de tal sorte cabia a resposta à pergunta aspas que motivação haveria por baixo da recusa em buscar conhecer a distribuição de brancos pretos amarelos e pardos na escola brasileira não se tratando efetivamente de um diálogo os preconceitos as convicções e opiniões emitidas no sentido de se opor até mesmo ao desenvolvimento do assunto e das ferramentas em espaço público seguiram dando sustentação àqueles que não aceitavam ou aceitam o disposto na lei a reedição de regras e a criação de incentivos ao envio das informações solicitadas figuram e figuram hoje em termos analíticos como indícios e marcas desse impasse estabelecido por pais professores diretores entidades representantes de escolas particulares historiadores sociólogos etc em 2007 o ministro Fernando Haddad assinou a portaria a 316 que tornava as informações fornecidas ao centro escolar a base para determinação de coeficientes para distribuição de recursos do fundo de manutenção de desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação o Fundeb nós assistimos as disputas em torno do Fundeb recentemente mas voltando ali a 2007 um ano depois em 2008 foi a vez da promulgação do decreto 6425 assinado pelo então presidente Lula que no artigo 4º estabeleceu a obrigatoriedade do fornecimento das informações para resumir mesmo a chegar a marca de 10 anos do início da coleta de dados em 2005 a coleta do campo raça cor no centro escolar ainda era alvo de uma marcante oposição e ainda é os dados para 2014 apontam que 33% dos alunos estavam classificados na opção não declarada o que motivou o MEC a promover uma nova campanha de sensibilização já para finalizar passados mais 15 anos nós temos visto continuidades e também alterações desse cenário e essas alterações com efeito quando nós revisitamos a declaração de Luísa Baio de 2003 tudo isso faz com que a violência das reações apresentadas por diferentes sujeitos que ora se reposicionam ora não se reposicionam nessas disputas podem ser usadas na contramão dos seus intuitos é justamente diante de todas essas forças que tentam destituir a legitimidade política e história do movimento negro que considerando o modo como o Brasil tem visto a si mesmo inclusive por meio de protestos boicotes novas articulações políticas que impactam a educação é que a gente pode ler tudo isso a contrapelo como forma justamente de visualizar justamente como essas políticas de reconhecimento tem surtido efeito a despeito de todo um cenário que dizia e lutava para que não tivesse acontecido absolutamente nada obrigada obrigada gente então vou passar agora a palavra para a Fernanda a Fernanda é professora no curso de história da Universidade Federal do Rio Grande do Sul professora Fernanda Oliveira da Silva ela também é professora convidada do programa de pós-graduação lá na URGS na Federal do Rio Grande do Sul ela já fez um pós-doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 2018 num projeto muito bonito que inclusive resultou numa coleção de livros não é Fernanda? estou ansioso para ver os nossos livros já que trabalhamos juntos nesse projeto livro da Fernanda muito bacana o meu também está para sair e é isso Fernanda é formada em história lá na Universidade Federal de Pelotas ela fez um mestrado na PUC do Rio Grande do Sul e fez seu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul é isso Fernanda coordena o o GT de pós-abolição e emancipações na na Associação Nacional de História e tem contribuído muito nos debates aí nessa nessa área na questão sobre o racismo antirracismo na agência da população negra no pós-abolição Fernanda seja bem-vinda a palavra é sua muito bom te ouvir Bom dia bom dia todo mundo que está aqui nos acompanhando eu quero de pronto já agradecer o convite por estar aqui especialmente na figura do professor Amilcar e da Daniele que foram extremamente cuidadosos comigo enfim quero saudar também a minha companheira de mês e companheira de vida acho que a gente pode dizer né Ana e também ao Felipe pelo prazer que foi lhe ouvir e enfim aprender bastante aqui também fiquei pensando uma série de coisas gente eu estou compartilhando uma tela eu espero que ela esteja aparecendo aí para vocês ok perfeito então eu vou falar um pouco para vocês a partir da experiência que eu venho desenvolvendo aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul com um projeto de pesquisa que se chama associativismo negro ao sul do sul histórias de culturas negras diaspóricas em tempos de repressão no pós-abolismo da América Latina e a ideia aqui é falar um pouco a partir de diferentes espaços que tem a ver com a minha apresentação inclusive que o professor Amilcar já trouxe que é um pouco pensando a partir das discussões propostas pelo grupo de trabalho emancipações e pós-abolição da Associação Nacional de História em conjunto com discussões que nós temos feito a partir de um coletivo de mulheres negras aqui no Rio Grande do Sul chamado Atinuker um coletivo criado em 2016 e que desde 2018 tem um perfil binacional incluindo mulheres negras daqui do sul e mulheres negras do Uruguai e também evidentemente a interlocução a partir da minha entrada junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul que é onde desenvolvo esse projeto e faço essas interlocuções e o que vai ligar tudo isso é um pouco da discussão sobre a curricularização da extensão que vem sendo estabelecida dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul onde tem tomado um papel fundamental o núcleo de estudos afro-brasileiros indígenas e africanos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul do qual eu também faço parte então eu vou tentar apresentar para vocês um pouco desse panorama geral refletindo por um lado como que a pesquisa ajuda a pensar essas reconfigurações em torno da extensão e do ensino para pensar a temática da nossa mesa em torno dos currículos então como articular essas diferentes questões bem dando sequência aqui eu começo com essa foto que para mim é bastante impactante esse senhor ao centro da foto se chama Ramon Farias ele é um senhor descendente de Melo uma cidade da fronteira uruguaia ele atualmente está com quase 90 anos essa foto faz 5 anos ele me concedeu uma entrevista naquele momento eu desenvolvi uma pesquisa de tese de doutorado e ele me trouxe uma frase que foi muito impactante e serve como disparador para o que a gente vai pensar aqui pensando também Brasil dentro de um contexto de América Latina e sobretudo Brasil e Uruguai e vou explicar um pouco isso mais para frente o senhor Ramon Farias naquele momento me disse o seguinte eu sim posso dizer negro para todos os outros que não éramos nenhuma de nós duas que estávamos na foto com ele é afrodescendente então ele reivindicava muito desse legado de luta de uma população negra bastante organizada no Uruguai que encontra reflexos evidentemente no Brasil também como nós público brasileiro já conhecemos um pouco mas que acho que importa muito compartilhar sobretudo com o público de Portugal que está nos acompanhando e nos ajuda a pensar sobre as demandas que advém do movimento social negro que nos informam sobre a curricularização sobre como que isso impacta nos currículos de formação de professores e professoras afinal de contas o que que está em jogo quando nós trazemos essas reivindicações e aí eu já aproveito para colocar um elemento que me é bastante importante que é o seguinte o Brasil em alguma medida tem uma dificuldade de se ver enquanto parte da América Latina e da América o Brasil se coloca como algo diferenciado e por outro lado o Uruguai tem uma identificação muito grande com o Brasil então olha muito para o Brasil assim como a Argentina faz também olha muito para o Brasil e sobretudo os movimentos sociais negros então isso impacta muito na medida em que nós avançamos em termos de legislação e de atuação dentro dos espaços educativos isso também impacta naquilo que vai acontecer dentro do Uruguai não significa pensar em termos de cópia mas significa pensar em termos de relações que se estabelecem que são relações históricas entre a população negra então ainda que não seja muito discutido e evidenciado um papel preponderante do movimento social negro no Uruguai ele existe e é marcante então é um pouco disso que eu vou dialogar a partir das pesquisas as pesquisas informando essas reconfigurações aí das discussões eu não poderia deixar de falar no início evidentemente em torno das legislações então a gente tem no Brasil a lei 10.639 depois a 11.645 que vai impactar sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana e depois incluindo também a história indígena que vem de 2003 então essas discussões e é uma discussão completamente articulada com o movimento social negro e aí é que não preciso nem me delongar sobre isso porque a Ana Flávia fez uma apresentação belíssima para nós pensarmos inclusive as tensões que partem desse espaço e para a gente pensar ainda é importante pensar na configuração do Uruguai que em 2013 vai ter uma lei que se chama inclusive afrodescendentes que vai legislar sobre o que eles vão chamar de um favorecimento da participação dos afrodescendentes nas áreas educativa e laboral ou seja muito voltado para a educação e para o trabalho aqui mais uma vez eu chamo atenção para aquilo que o seu Ramon Farias nos dizia em torno da terminologia afrodescendente e das discussões que vão aparecer no Uruguai mas para além disso essa lei vai nos dizer por um lado que ela vai abranger sobretudo pessoas que se autodeclaram afrodescendentes então ela tem esse viés é importante considerar que no Uruguai só no final do século XX a gente vai voltar a ter senso com a marcação racial só em 96 então não se tinha antes então isso é uma luta do movimento social negro e aos modos do que a gente observa no Brasil o movimento social negro lá também reivindica discussões em termos de duas grandes duas grandes frentes educação e trabalho e para pensar a educação ainda que eles não versem sobre a terminologia que nós adotamos no Brasil em torno da educação para as relações étnico-raciais nos permite pensar com a própria proposição desse evento que nós estamos a educação antirracista que é um elemento que vai pautar essas discussões bom dito isso trazendo um pouco da discussão em torno dessa legislação eu então faço um pouco dessa discussão pensando que a gente tem essas leis e elas todas se inserem dentro do perfil de ações afirmativas e essas leis nos ajudam a entender essa perspectiva histórica que se estabelece nos dois espaços sobretudo aqui pensando no Rio Grande do Sul e pensando no Uruguai e essa proposta então aí agora pensando um pouco dessa pesquisa ela surge a partir de pesquisas anteriores acerca da própria conformação do associativismo negro no Rio Grande do Sul e no Uruguai com ênfase a região da fronteira entre o final do século XIX e o meados do século XX então nessa pesquisa especificamente que eu desenvolvo agora na universidade a ideia da sequência que já vinha sendo realizado e corroborando com a perspectiva da importância da coletividade então a gente tem uma experiência negra que é muito marcada por coletividade sobretudo quando nós adentramos na perspectiva do associativismo então a gente encontrou isso tanto para Brasil quanto para Uruguai nos dois em tempos inclusive bastante semelhantes a gente pode reportar pelo menos esse associativismo coletivo que extrapola o campo da religiosidade que era muito calcado no momento escravista a gente começa com a perspectiva dos clubes sociais negros então a gente vai ter os clubes no Uruguai e no Brasil sendo criados no mesmo momento 1872 é um ano bastante impactante para a criação desses espaços então a gente tem tanto em Montevidéu quanto em Porto Alegre clubes criados nesse momento com o clube Igualdade em Montevidéu e com Floresta Aurora em Porto Alegre que é o clube negro em funcionamento mais antigo do Brasil inclusive isso depois vai se manter no século XX quando a gente tem a criação dos clubes na região sul do Rio Grande do Sul Pelotas Bagé Jaguarão e em Melo tudo reportando a década de 10 década de 20 e década de 30 do século XX ou seja existe uma organização negra que dá base para uma narrativa de reivindicação de existência dentro desses espaços e essas narrativas de existência nos ajudam a pensar reconfigurações de currículo então é um pouco pensar como que a partir dessa pesquisa a gente consegue ter um outro olhar para os currículos e disputar a questão da descolonização mesmo desses currículos como nos traz a Nilma Lino Gomes além disso a partir dessa pesquisa no associativismo a gente tem acesso à questão das escritas de vivência de ativistas sociais e esses ativistas sociais eles também chegam aos nossos tempos então eu vou fazendo um diálogo aí tentando costurar essas questões que permeiam uma longa duração que é uma questão importante para o campo de estudos do pós-abolição mas evidentemente tem especificidades a depender dos recortes cronológicos que nós colocamos para as nossas pesquisas e entre esses exemplos pensando o Brasil pensando o Uruguai a gente tem um processo histórico que vai permear esses dois espaços que é um processo histórico que alcança os nossos dias que existe um problema comum que é o racismo e o problema de como que nós lidamos então com essas questões na sociedade sulina e certamente no Brasil não sendo um equívoco então refletir sobre isso no tocante ao Uruguai se por um lado nós temos uma tentativa bastante dissimulada de afirmar que no Brasil o racismo é coisa rara por outra há uma produção bastante consistente que afirma sobre a existência do mesmo não apenas no território ao sul do sul mas na América como um todo se nós formos reivindicar a construção legada pela intelectual Lélia Gonzales acerca dessas especificidades da América a saber como uma ampla presença e atuação de descendentes de africanos e indígenas relacionando a um só tempo questões de natureza étnica e racial reconhecer então a centralidade do racismo na nossa formação nacional, regional e continental tem sido um imperativo nas pesquisas produzidas sobre o pós-abolição nas Américas elemento para o qual a presente pesquisa contribui abarcando elementos ainda pouco elucidados isso ainda permite questionarmos sobre a realidade da população sulina entre os fins do século XIX e ao longo do século XX e provavelmente nós ouvirmos como resposta algo sobre os imigrantes de origem europeia ou seus descendentes se sobre os negros no máximo como trabalhadores escravizados nas charqueadas ou quando uma referência aos territórios vizinhos como soldados os quais teriam desaparecido daquelas nações Uruguai e Argentina plenamente brancas no século XX o que esse apagamento há muito denunciado por ativistas negros e negras bem como historiadores e historiadoras informa sobre as leituras do campo historiográfico no sul do país no cenário nacional e numa perspectiva para além das nossas fronteiras nacionais em termos de América como isso impacta no ensino de história e na própria escrita da história essas são algumas das questões então que eu pretendo trazer elementos para a gente pensar o silêncio quase absoluto sobre a participação efetiva e decisiva da população negra na história do Rio Grande do Sul vencendo contraposto desde a chegada dos primeiros afro-brasileiros nesse território principalmente pelas mulheres negras que atuando de diversas formas transformam ausências em presenças mulheres que rompem com a centralidade cultural eurocêntrica afirmam politicamente a matriz africana do Rio Grande do Sul e trazem o questionamento sobre a formação histórica unitária da região sul é o que se manifesta na crítica apresentada pela pedagoga pelotense Maria Helena Vargas da Silveira no livro Negrada e aqui eu trago a imagem dela no canto direito aqui inferior para vocês acompanharem e a Maria Helena então ela faz um questionamento lá em 1995 e uma inferência sobre isso que nos ajuda enormemente a pensar em diálogo no sentido de pensar que as próprias questões do pós-abolição se sustentam também a partir desse diálogo com esses ativistas e produtores de saberes em outras áreas a Maria Helena nos diz existem fatos que não podem ser omitidos para que o negro seja respeitado ao contrário irá parecer que no sul não existiu a força do negro na colonização irá evidenciar-se sempre o Rio Grande totalmente branco resultando em movimentos cada vez mais discriminatórios tudo isso é a força da história e se a história tem esse poder passamos-la sem omissões bom como eu coloquei para vocês essas questões elas são impostas pelo movimento social negro por ativistas e nos ajudam a pensar sobre as formas que nós trazemos isso para a nossa produção de saber e nossa atuação docente e aí eu trago junto da Maria Helena um poema para mim bastante impactante do poeta da consciência negra o poeta Oliveira Silveira que ele nos diz o seguinte também está na tela para vocês é um poema intitulado Muro eu bato contra um muro duro esfolo minhas mãos no muro tento longe o salto e pulo dou nas paredes do muro duro não desisto de forçá-lo e de encontrar um furo por onde ultrapassá-lo e aí aqui gente a minha proposta é justamente pensarmos como que a educação antirracista se configura como um furo disso disso que o Oliveira está nos convocando e disso que a própria Maria Helena nos faz nos dizia com todas as letras essa presença existe é uma política de presença que vai permear as nossas práticas educativas vai informar os nossos projetos de extensão vai informar a nossa forma de atuação no ensino de história então gente dando sequência aqui na minha fala eu convido vocês aqui em alguma medida a pensar sobre como é possível fazer isso e trazendo alguns elementos do que a gente vem fazendo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e quando eu falo a gente não é só por um vício de linguagem mas é porque essas construções são possíveis porque elas são coletivas e elas são coletivas inclusive extrapolando os muros das fronteiras nacionais que não são novidade elas foram extrapoladas pelo menos desde o século XIX é o que eu tenho apontado nas minhas pesquisas mas que outros historiadores e historiadoras têm remontado antes disso em termos de pensar essa diáspora africana nas Américas aqui eu fiz uma redução para a gente poder pensar desde uma lente um pouco mais reduzida então eu trago aqui para vocês uma experiência que tem sido muito bacana de diálogo com um coletivo de estudos afro-latino-americanos é um grupo de investigação composto única exclusivamente por docentes negros da Universidade da República a única a maior universidade pública do Uruguai recentemente a gente teve outras iniciativas de universidades enfim mas ainda é a universidade que se destaca naquele território e aquela universidade foi bastante impactada pela lei afrodescendente que eu falei para vocês anteriormente porque a lei exige que exista um corpo docente reservado para afrodescendentes né então esse coletivo de estudos afro-latino-americanos é um parceiro desse projeto que eu venho desenvolvendo e a gente vem tecendo então discussões para pensar como afinal de contas descolonizar o currículo e ainda ontem tivemos uma atividade que eu coloquei aqui o anúncio dela para vocês terem acesso também às pessoas que participaram e a última foto que aparece seria do professor Júlio Pereira Silva professor Júlio é um dos integrantes desse coletivo de estudos afro-latino-americanos e ontem ele ainda compartilhava conosco um dos questionamentos que chegam por meio dos alunos e das alunas na sua imensa maioria brancos e brancas na nação urguaia né os alunos que acessam a universidade da república o Júlio falava para nós então um questionamento em torno de entender essa aluna traz um questionamento no sentido de entender quando que os sujeitos negros adentram enquanto sujeitos políticos na história afro-uruguaia e aí a gente consegue conectar com a fala da professora Ana Flávia com essas pesquisas sobre o movimento social negro no Brasil e por que o associativismo é tão importante para a gente pensar a descolonização dos currículos porque é por meio sobretudo do associativismo das organizações coletivas negras que nós observamos a inserção dos sujeitos negros enquanto sujeitos políticos se colocando assim reivindicando da sociedade brasileira reconfigurações de distribuição inclusive relacionada a políticas públicas e isso não vai ser diferente no Uruguai e é só a partir desses diálogos estabelecidos que a gente consegue observar essas relações que se estabelecem e ainda pensando a fala que me antecedeu eu quero chamar atenção para um elemento para quem estudou já um pouco de história da América já conhece um pouco da narrativa também relacionada aos sujeitos indígenas se os sujeitos negros são invisibilizados na história do Uruguai por exemplo e também na história do Rio Grande do Sul e é por isso que eu faço essas aproximações porque a história me leva a isso existe uma narrativa sobre o Rio Grande do Sul e sobre o Uruguai e a Argentina que são muito mais aproximadas do que em relação ao resto do Brasil as outras regiões do Brasil e então no Uruguai a gente tem uma narrativa que vai impactar também enormemente sobre a presença uruguaia e é a partir dessa reconfiguração desses movimentos sociais e dessa adentrar de intelectuais negros e negras nas universidades que começa também uma reivindicação desde os movimentos indígenas por um lado desde as mulheres indígenas no Uruguai que vão se organizar em torno das pautas feministas e trazer a realidade indígena e também por meio dos movimentos dos charruas que na história tradicional nós podemos dizer que é o grupo que vai ser desimado no massacre de Salsicuê no século XIX ainda no entanto essas pessoas estão no Uruguai são cidadãos uruguais e reivindicam essa narrativa que também lhes traga presença então a partir desses diálogos é possível a gente pensar uma reconfiguração da história como conhecimento e aí é que eu estou pensando muito pela lente do ensino e nas disciplinas relacionadas à área de teoria da história aqui na URGS que são as disciplinas às quais eu estou relacionada trabalho com a disciplina de introdução à história e nessa disciplina que é uma disciplina de introdução ao curso de história pensando pela lente dessas pesquisas sobre associativismo pensando sobre as informações que as próprias leis nos trazem em termos de reivindicação é possível reivindicar um outro currículo para essas disciplinas e é isso que nós estamos então aplicando aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul é nesse sentido que eu posso trazer para essas disciplinas que vão narrar uma versão tradicional da história uma contra-narrativa então os alunos têm acesso ao discurso oficial porque eles precisam ter acesso a esse discurso mas eles têm acesso a um contra-discurso e além de um contra-discurso uma narrativa a outra para pensar como que a história se produz enquanto conhecimento e nesse sentido eu consigo trazer então autoras uruguais como por exemplo Virginia Brindes de Sala uma importante poetisa ao Uruguai da primeira metade do século XX que nos ajuda a pensar sobre a experiência negra no Uruguai e vou trazer também outros autores já mais conhecidos de nós provavelmente alguns que inclusive foram referenciados na mesa anterior como Aníbal Quirrano mas a gente vai pensar também com Darlan Esbrana com Clóvis Moura trazendo para pensar a história a questão da teoria da história como se escreve a história no Brasil o Rafael Petri Trapp que também faz discussões nesse sentido Maria Glória de Oliveira para pensar as indicações às interpelações feministas à escrita da história em diálogo ainda com a própria Chimamanda Dish na perspectiva de uma história única que precisa ser quebrada e não menos importante Beatriz Nascimento no sentido de pensar uma história viva do negro na perspectiva das relações tecidas da curricularização das disciplinas relacionadas à teoria da história e ainda fazendo uma imersão naquela disciplina que talvez seja uma que mais abre portas para nós trabalhadores mas que tem um currículo extremamente tradicional que são as disciplinas de história da América com as quais eu trabalho também e aí na história da América imbuída desses conhecimentos é possível sim ter um currículo de história de América onde aparece a questão da presença negro e da presença indígena então a gente vai conseguir dialogar acerca das experiências de liberdades negras nas Américas desde uma longa duração pensando as categorias de gênero, raça, classe sexualidade e outras intersecções mas também a própria racialização trazendo para o foco do debate a questão da racialização do gênero e o lugar da classe para pensar as experiências de Brasil de Estados Unidos as rotas da diáspora que vão se estabelecendo tanto no Caribe a partir de Haiti e Cuba quanto no Coneçu a partir de Argentina e Uruguai e aqui chamando muita atenção para a importância da discussão em torno da revolução haitiana nesses currículos sobretudo quando a gente preza por uma descolonização desses currículos é um evento da mais alta monta mas que fica relegado a segundo plano nas disciplinas de América e também pensando a própria configuração entre o norte e o sul né México Peru e sobretudo destacando gente a questão de pensar o Brasil dentro das Américas né a gente tem facilidade de entender outras nações como sobretudo Uruguai aqui que eu venho me debruçando mais como parte da América mas o Brasil não se vê enquanto parte da América então trazer essas discussões para dentro do nosso currículo de história da América também focando em Brasil observando as relações entre os ativistas e as interpelações ao Estado Nacional Brasileiro e as transformações que advém inclusive em torno de uma melhoria da democracia a partir das indicações que surgem dos movimentos sociais negros organizados então gente encaminhando aqui para o final da minha fala a ideia é um pouco justamente compartilhar com vocês o que é possível fazer ora informada pela pesquisa que evidentemente é o que nos conduz essa pesquisa calcada na experiência de associativismo negro mas pensando a extensão os cursos que a gente consegue oferecer e aqui muito em diálogo com o coletivo que eu falei lá no início e pensando também o ensino pensando como então nós podemos contribuir para inserir essa educação antirracista nas práticas curriculares da universidade pública brasileira e pensando para além dos muros que poderiam ser que estão erigidos como Oliveira Silveira mesmo falou mas os furos que nós conseguimos então estabelecer a partir de pensar disciplinas que por um lado às vezes são disciplinas duras como aquelas relacionadas à teoria da história mas não menos duras não com muros tão erigidos quanto que é a América por exemplo então pensarmos essas relações nos permitem pensar numa reconfiguração em torno de vermos as potências em torno da educação antirracista e aí nesse sentido eu encerro trazendo de novo a fala do seu Ramon Farias é nesse sentido que a gente entende inclusive as reivindicações e o que que está imerso quando ele nos diz eu posso me chamar negro para vocês é afrodescendentes porque eles estão se pensando em termos de políticas públicas e de como que a sociedade precisa reconhecer o lugar do racismo em relação à população negra e o lugar da discriminação racial que vai ser colocado a essas pessoas e assim a gente não perde o protagonismo dos sujeitos que nos ajudaram inclusive chegarmos até aqui gente muito obrigada pela atenção então